que vos fala, não sei se você sabe, hoje o homem que é condenado na lei Maria da Penha, ele não pode assumir cargo de confiança, nem na Câmara, nem na Prefeitura, lei da nossa autoria. Não sei se você sabe, fizemos uma lei também para que os bares e estabelecimentos comerciais possam divulgar nos seus banheiros telefones de combate à violência contra a mulher, uma lei da nossa autoria, que diversos municípios fizeram. Então, eu fico com a minha consciência tranquila, a nossa produtividade de leis, acho que uma das maiores da história dessa Câmara, junto com a aprovação de vossas excelências, não posso deixar de ser extremamente correto com vossas excelências, que sempre me apoiaram em todas as leis. Acho que eu não tive uma lei aqui rejeitada pelos senhores, porque o papel do vereador a fazer lei é fiscalizar, é discutir orçamento público. Então, quero pedir, eu vou defender, mas tenho certeza que ninguém deve votar contra o dia municipal da fibromialgia, que vai ser no dia 12 de maio de todos os anos. Esses pacientes vão ter direito à prioridade, uma atenção especial do poder público. E, por fim, não poderia deixar também de agradecer à Prefeitura por ter entendido aquela nossa indicação que fizemos para que se desse dignidade às pessoas naquela primeira caixa econômica. Não fiz mais com minha obrigação, sou pago para isso. O vereador tem que ouvir as demandas da sociedade civil e encaminhar para a Prefeitura. E Valença foi notícia no estado do Rio e no Brasil inteiro pela sua atitude. Parece que fazer a obrigação, fazer o óbvio, é motivo de crítica. Isso não me abale nada, fiz o meu papel, durmo de cabeça tranquilo, sou pago para fazer isso e para isso vale a indicação. A indicação é um documento oficial que só os vereadores podem fazer para você pontuar para quem? Para o prefeito, aquilo que não foi feito. Embora tenha gente que está fazendo indicação com aquilo que está no mesmo caminho. Eu estou fazendo aquilo que não aconteceu, mas, enfim, meu papel foi feito e eu peço, antes de finalizar, que falta um minuto, presidente, um olhar pelos nossos irmãos moradores de rua. Não critique porque ele está bebendo a cachaça dele, às vezes isso é uma doença, é uma questão de saúde. Eu quero só ver meu telefone, presidente, para ver o nome da responsável lá, que de cabeça eu não estou me recordando, mas hoje eu estive lá com toda a equipe, Marília Reis. Quero destacar essa menção honrosa, Marília Reis, o Léo, a toda a equipe que me recebeu, a equipe da assistência social. Hoje foi um dia de fiscalização nas políticas públicas de assistência social. Igual fiz durante esses quatro anos, mas nesse momento de Covid-19 era momento de a gente saber como estão nossos irmãos moradores de rua e, graças a Deus, Valença tem sido referência. Ontem foram 22 refeições, hoje foram 17, tudo na quentinha, tudo dentro da legalidade e na segurança de saúde. Obrigado, presidente. Graças ao vereador, vereador Saulo Corrêa. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Eu vou ser breve aqui hoje. Boa noite, internautas que não assistem pela rede, assistência. Eu fico, primeiramente, eu queria dizer aqui que fiquei muito feliz do requerimento que eu fiz aqui ao nosso prefeito municipal, Fernandinho Graça, a secretária Cida Almeida, em que pudéssemos disponibilizar a alimentação que já estava nas creches municipais, que já estavam nos colégios municipais, que a gente pudesse fazer uma cesta básica e entregar as famílias. A gente fica feliz de saber que já tem mais de 2.600 famílias que foram beneficiadas por esse requerimento nosso, por esse pedido nosso, por essa iniciativa nossa. E pelo prefeito ter abraçado essa ideia. O prefeito é uma pessoa que tem, assim, uma sensibilidade muito grande, uma humanidade muito grande e um zelo muito grande para com nossos irmãos, principalmente os que mais precisam. Então, a gente fica feliz de estar fazendo a nossa parte, agradecendo a Cida Almeida, secretária de Educação também, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito à frente da Secretaria de Educação do município de Valença. E, dito isso, eu queria dizer mais uma vez aqui, eu acho que já é o terceiro ou quarto pedido que eu faço, intervenção que eu faço aqui nessa Casa de Leis, que é em relação ao comércio. A gente fica estarecido quando vamos nos supermercados, digo, no Bramil, no Venturão, no Floresta, e a gente vê uma quantidade enorme de valencianos e valencianas. E a gente não entende porquê no comerciante, no pequeno comerciante, que paga o seu aluguel, que tem que pagar os seus funcionários, os seus colaboradores no final do mês, a gente já está indo para o segundo mês desse comércio fechado, a gente fica preocupado e, lógico, tinha que estabelecer determinadas regras, como está acontecendo em alguns municípios no sul do país, que a gente limitasse o número de pessoas a entrar pelo metro quadrado, a gente pudesse disponibilizar álcool gel, máscara, mas que a gente não deixe esse comerciante, principalmente esse comerciante menor, sofrer do jeito que está sofrendo. Porque esse comerciante, que é o verdadeiro empreendedor do município do Valença, esse comerciante é o que vê esse seu dinheiro aqui na cidade, é o que a sua família estuda no colégio particular, ou tem um plano de saúde, ou esse comerciante, ele consome o dinheiro que ele gasta aqui nos comércios do nosso município, então esse dinheiro fica aqui no município. Diferente desses supermercados grandes, que o dinheiro sai de Valença e vão para a cidade deles. Então, é isso que eu queria dizer mais uma vez aqui, e pedir, né, eu sei que isso não compete só ao prefeito, que se fosse pelo prefeito, tenho certeza que ele já teria flexibilizado isso, mas o problema também não é só o prefeito, a gente sabe que tem um decreto estadual, a gente sabe que tem o Ministério Público em cima disso aí, com uma posição contrária à flexibilização do nosso comércio, a gente tem a Defensoria Pública contrária à flexibilização do nosso comércio, mas a gente tem que ombrear e lutar para que a gente possa, de uma maneira responsável, de uma maneira segura, de uma maneira que dê a esses comerciantes esse atino, essa possibilidade de ter pelo menos meia porta aberta, que a gente sabe que mesmo abrindo vai ser difícil para os comerciantes, porque o dinheiro sumiu, mas assim a gente vai ter gente aí que já está fechando o ponto, que já está mandando embora, que não está conseguindo pagar aluguel, que não está conseguindo pagar a luz, enfim. Então a gente tinha que olhar esse lado dos comerciantes de Valença, com muita atenção, com muito zelo, para que o pior não aconteça. Era só isso, presidente. Agradeço a vossa excelência aí pela atenção e todos os vereadores aí, e peço que me ajudem nessa empreitada aí. Próximo vereador, vereador Silvio Rogério, que está da graça. Obrigado, presidente. Praticamente que, primeiramente, gostaríamos de prestar os nossos votos de pesar pela família da senhora de 77 anos, que faleceu na noite de segunda-feira, uma família ali do nosso bairro do Monte Douro. Infelizmente tivemos essa perda, que nos entristece. Nós é que estamos acompanhando junto nessa linha de frente. E também, presidente, daquele jovem nosso, que ainda não está confirmado, Marquinhos, de apenas 20 anos de idade, lá do nosso querido Distrito de Conservatória. Nós estamos aí vivenciando, vamos dizer assim, o tópico dessa crise. Tive na prefeitura hoje à tarde. Temos algumas informações que, ao invés da flexibilização, a justiça, através do seu promotor, ainda vai endurecer mais ainda a circulação de pessoas na rua. Queremos agradecer ao nosso prefeito, à nossa secretária, pelo decreto da obrigação do uso de máscara em todo o município de Valença. E também pedir, principalmente, no subdistrito mais distante, São Bento, daqui do Paraíso, e São Bento, lá de Santa Isabel. Eles estão aproveitando esses lugares mais distantes, onde não tem a presença da guarda, onde não tem a presença da polícia militar. Pessoas que estão acostumadas a frequentar os bares aqui de Valença, presidente, estão indo para São Bento. Pessoas aí de conhecimento nosso estão lá fazendo uma farra, fazendo churrasco, colocando em risco aqueles moradores daquele pequeno nosso subdistrito. É um bairro nosso aqui de Valença, que é o São Bento. Então, estive com o Pretinho hoje, pedimos a intensificação, mas o Pretinho vai estar, está incumbido, né, iniciar, já no dia de amanhã, de fazer as barreiras fiscais. que realmente a situação em questão dessa pandemia, ela chegou em nosso município e temos que nos precaver, eu tenho certeza que todos vamos, todos nós vamos compreender a real situação e cada um tem que fazer a sua parte. Paralelo a isso, a gente não para de trabalhar, então, queria falar do nosso querido distrito de Barão de Juparanã, que já na semana que vem vamos entregar lá a nossa nova ambulância, junto com o nosso subprefeito Marcelo Macedo, que é um lutador assíduo, um parceiro, e já com uma central fixa, 24 horas de atendimento àqueles munícipes, com três motoristas de plantão, dormindo, já estamos arrumando uma acomodação lá no posto de saúde, um dormitório para os motoristas, um telefone à disposição da população de Juparanã, qualquer incidente, qualquer emergência, liga no posto de saúde, o motorista atende, ele já liga, entra em contato com a técnica de enfermagem que vai estar de plantão em sua residência, e aí vai fazer o atendimento de acordo com a necessidade, indo para Vassouras, dentro do nosso convênio recém-assinado com a Universidade Severino de Sombra. Também fechamos no dia de ontem, Barão de Juparanã, nosso projeto esportivo, que ele, na emenda do nosso deputado Luiz Antônio, quero mais uma vez agradecer o empenho do nosso deputado, que vai agraciar Juparanã, tenho certeza que logo após o término dessa pandemia, já iniciaremos esse tão importante projeto esportivo no valor de 200 mil reais, falei com o Marcelo Almeida ontem, está tudo muito bem encaminhado para atender aquela população do nosso distrito. Também quero agradecer também o Fabrício Xavier, funcionário da MRS, que conseguiu a disponibilidade de 120 durmentes lá no município de Paulo de Fronten, já vamos providenciar um caminhão para buscar, esses durmentes vão servir para nós fazermos a plataforma do nosso tão esperado e demorado dois vagões de trem de prata que nós conseguimos uma doação e vamos estar lá ali do lado da nossa estação de trem recém-restaurado também de Barão de Paraná. Isso é um ganho muito grande para o turismo e já que estamos fechando junto com a Secretaria de Turismo nosso ponto de informação turística de Barão de Paraná através da nossa Associação Cultural e Turística da nossa Presidente Soninha Kiki e nessa semana estamos fechando um convênio com o Vale do Café. Vamos fazer um levantamento, já foi feito um levantamento dos potenciais turísticos de Barão de Paraná para o desenvolvimento daquele nosso distrito tenho certeza com pessoas técnicas capacitadas ainda mais pessoas envolvidas no Vale do Café de vassouras lá na Casa de Cultura Cazuza então junto com o nosso secretário Wanderson eu acho que essa parceria com vassouras ela tem de aumentar a cada dia pela distância oito quilômetros apenas do nosso distrito também pela nossa trágica rodovia que liga a sede ao nosso distrito são 32 quilômetros de RJ no estado lastimado lá no estado lastimado e que propicia ter esse acesso maior infelizmente com o município de vassouras do que propriamente o nosso município de Valença mas essas parcerias com municípios vizinhos já estão sendo feitas assim dentro do nosso governo temos o exemplo de Parapêuna com Rio Preto temos o exemplo agora com São Bento Santa Isabel com o distrito de São Joaquim de Coatiz no qual foi construída uma ponte na divisa Fernandinho forneceu todo o material e eles deram a mão de obra fizeram uma ponte de quase 12 metros de comprimento uma ponte de elvenaria de cimento pedra ferragem já está pronta já está dando um fluxo vamos entrar agora também com o sistema de patrulhamento para atender aquela comunidade porque Coatiz fica ainda mais distante né de São Joaquim do que do que São Joaquim ali do sub-distrito de São Isabel do nosso querido vereador Marcelo no mais eu queria mais uma vez agradecer nosso sub-prefeito Marcelo Macedo tivemos hoje lá junto no seu trabalho seu trabalho que não para né o serviço da prefeitura serviço público ele não para agradecer a associação recém criada que o objetivo foi exatamente esse o objetivo da criação da associação cultural turística de Barão de Paraná foi ela ter uma autonomia né uma autonomia própria para poder cuidar igualmente é feita na acritura em conservatória então ela tem uma autonomia logicamente com aval com convênio com a parceria do município para poder deslanchar aquele nosso querido distrito de Barão de Paraná obrigado presidente próximo vereador doutor Saulo Breves Baile Boa noite a todos primeiro eu queria fazer uma reclamação aqui ao presidente da câmara é horrível você ficar aqui do outro lado do celular participando do vídeo com esse som você não escuta nada não dá para escutar nada não dá para entender nada que o Rafael falou durante a leitura dos expedientes agora que o Silvio falou não dá para entender absolutamente nada não sei como vocês estão me escutando aí mas o som que nós recebemos aqui do outro lado é muito ruim bom então está feito a reclamação eu acho que isso aí basta aí o responsável aí procurar melhorar mas a imagem está excelente está ótima o som está terrível em segundo lugar eu gostaria de falar que participando na segunda-feira da reunião do gabinete da crise essa reunião do gabinete da crise e chegamos à conclusão que devido então a gente flexibilização da abertura do comércio não está no momento por quê abertura do comércio vem dia das mães vem uma rua cheia cada um contaminado esse contaminado pode ser que esteja absolutamente bem mas ele está com o vídeo positivo cada contaminado contamina três pessoas então para a gente evitar um aumento de número de casos aqui em Valença então chegamos à conclusão que a gente deveria permanecer com o comércio fechado e o representante do Ministério Público colocou lá se o prefeito quiser fazer o decreto mandando abrir o comércio não tem problema a gente vai recorrer e a gente vai interferir para poder fechar o comércio então portanto a gente duas semanas aí alô eu não estou escutando nada que estão falando aí a flexibilização do comércio então ficou para ser revista toda semana para a gente ver como é que a gente vai se comportar com os casos aí de Covid de Valença sugerimos lá o prefeito acatou lá o uso de máscara por todos os valencianos eu queria parabenizar aqui o prefeito pela atitude que ele teve na caixa econômica interditando aquela rua colocando cadeiras servindo água para o pessoal e tirando aquele pessoal dasquelas filas ali que estavam colossais ali só se via só para propagar o vírus no mais não tem mais nada a falar boa noite a todos próximo vereador David Barbosa Nogueira boa noite presidente câmara assembleia que nos assiste pela internet presidente vou tentar ser rápido aqui porque a gente precisa ser objetivo para ser ouvido já tinha como falei no início eu tinha dois outros requerimentos para serem mandados mas vou focar no que eu fiz que é o requerimento solicitando o mapa epidemiológico de todos esses testes rápidos que já estão sendo feitos no município e que a gente precisa ter acesso a essa informação para poder passar para as pessoas vou dar um exemplo porque essa semana a gente teve uma uma discussão muito grande na Biquinha porque foi falado que o nosso bairro está com foco de den de corona e a gente precisa ter a confirmação dessa informação porque a gente tem uma informação do boletim oficial mas a gente não tem informação se realmente tem o foco se não tem porque essa informação talvez ela vai ser benéfica até para ajudar na intensificação das medidas de isolamento porque muitas das pessoas não acreditam que realmente existam esses focos e aí a gente investigando perguntando um ao outro a gente realmente descobre que já existe caso confirmado nesses bairros Piquinha Varginha Monte Douro e isso Osório Ponte Funda então a gente precisa saber desse tipo de informação porque não é essa informação não está indo para a rua essa informação não está chegando no cidadão valenciano e aí presidente queria reforçar o seguinte essa informação precisa ir com máxima urgência então eu vou fazer um pedido à mesa para quem vir porque a minha de semana passada eu fui verificar hoje e ainda não foi então se a gente deixar para a formação ir na outra semana e chegar na outra e aí a gente não tiver uma dinâmica nessas informações principalmente essas urgentes mas não vamos ter o retorno para poder passar para a população que tanto nos cobra e hoje a minha fala é fixamente nisso na ausência de informações precisas que o município tem dado de resposta à sociedade liguei hoje cedo para Denise secretária de administração liguei para Cida Almeida falei com a Mara Rafael estava decidido a vir fazer uma convocação da secretária de assistência social para que venha essa casa mas amanhã 10 horas vou até lá não desistir da convocação eu acho que essa casa presidente não pode retroagir em medidas que foram tão positivas e que fizeram destaque da Câmara de Valença uma delas feitas por mim e pelo vereador doutor Saulo é a vinda dos secretários para prestarem contas aqui a secretaria de serviço social eu acho que ela precisa urgentemente vir a essa tribuna Rafael para que aí a gente pode ter maior divulgação do que está sendo feito porque hoje estava sendo distribuído kit de merenda escolar na biquinha mas a notícia a gente não sabia se era kit se era cesta básica fiquei sabendo pelo facebook do vereador Saulo que já são mais de 2.600 kits mas para quem foi entregue esses kits quais são os critérios lógicos de entrega desses kits precisas falar gente porque o cara vai vir vai me perguntar e ele precisa saber que o kit está sendo entregue na casa dele que o critério é o do Bolsa Família e a gente precisa saber o seguinte aquele cara que foi ampliado pelo mapa da fome que não estava no Bolsa Família mas que perdeu o emprego agora ou que é autônomo e o negócio dele não está rendendo filho dele vai ter o kit se ele não tiver o kit ele vai receber a cesta básica da secretaria de assistência social da onde que está vindo essa cesta da secretaria social qual o valor pago foi da doação que está chegando que teve uma doação do laticínio teve umas outras doações aí qual é o número projetado de ainda de mais do que vai ser adquirido isso não é que aqui a gente queira derrubar ninguém ou queira atrapalhar a vida do trabalho de ninguém mas a gente precisa saber da informação transparência é tudo na gestão pública hoje e se nós não tivermos transparência desses atos quem vai ser cobrado somos nós vereadores porque é a gente que está no grupo do zap é a gente que está esbarrando com as pessoas na rua manda procurar quem para pegar a cesta básica da assistência social Rafael foi lá hoje conversou com a secretária eu vou lá amanhã mas eu quero que ela venha aqui para ela poder explicar isso para todos os vereadores eu não quero dar cesta básica não e se eu ver dano eu vou denunciar que é crime está cheio de gente querendo saber porque que ela que o vizinho ganhou e ela não ganhou não está tendo a informação direta eu vi o portal do covid aberto na prefeitura e já vou mandar um outro requerimento também para que seja discriminado o valor do que foi comprado por unidade igual é no portal da transparência porque o que está lá fala em insumos tantos mil insumos para a empresa tal mas insumos são mais de 500 itens eu quero saber qual foi o preço pago no teste rápido na máscara na luva entendeu isso é a minha função e eu não estou aqui para derrubar nada ou que você conta ninguém não mas isso aí gente é o traço mais natural do mundo eu quero eu quero esse é o meu exercício fui indagado hoje do retorno das aulas que não tem previsão do retorno das aulas e o governo do estado já vai mandar amanhã um projeto urgente para cancelar o ano letivo depois você me consegue uma parte e aí a Cida Almeida me falou que não foi aprovado o plano de retorno pelo conselho municipal de educação e que isso ia vir para cá hoje mas eu não vi se veio peço a casa mais uma vez a mesa que essa informação venha para o meu gabinete porque as mães me perguntam tem previsão de quando vai voltar a aula eu acho que eles até tem mas eles não falam o governo trocou quatro secretários quatro ou três secretários não anunciou na internet alguém viu a troca de secretários sendo anunciado porque às vezes é só eu que não estou vendo mas eu não e não tenho nada contra pessoas pessoas entram em saio de cargos públicos a todo momento é natural do serviço público mas se a gente aqui faz controle e diz que é parceria no mínimo tem que chegar Fabio Antônio botei a Mara lá de secretário assistente social que você precisar isso aqui é o número dela ela pode aí fazer uma interlocução com você eu secretário de cultura não sei quem é o de planejamento foi o Zé Carlos mas também fui lá e por isso que eu fiquei sabendo a de esporte a Juliana já me atendeu também numa reivindicação do projeto de esporte que na robô está na quadra da biquinha foi uma simpatia comigo mas eu acho que falta falta reconhecimento de que existe uma parceria com a Câmara a Câmara hoje está lá na estrada do Machado toda a subida do Machado sendo feita dinheiro da Câmara qual foi a ação que a Prefeitura ah, eu recebi ainda não, mas está aqui ainda circulou e mandou para mim pô a gente está aqui economizando há dois anos com banheiro ruim gabinete ruim internet ruim como vocês estão vendo aí e aí agora que a gente está com a nossa ação a Prefeitura vai e joga aquilo lá e esquece de falar que quem está bancando aquilo lá é a mamãe Câmara que essa Câmara é mamãe e aí não tem a capacidade de falar lá e destacar bota lá embaixo lá aí a pessoa tem que abrir um ver mais para ver que o nome está ali sinceramente falta muito 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 mesmo para que o Prefeito reconheça que essa Câmara é parceira tá eu fico indignado amanhã eu ligo o Prefeito falo com ele pessoalmente já falei para ele que tudo que eu tenho para falar com ele eu falo também eu não tenho problema nenhum com ele ele é um cara que me escuta ele sabe o que eu estou falando só que eu acho gente se a gente não mostrar o que a gente faz também ninguém vai mostrar não presidente a briga agora tá é cada um por si e Deus por todos essa é a realidade a gente já está funilando para um processo eleitoral e aí a gente vê que aqui quem não conseguir fazer o seu vai ficar de fora porque não existe gente não existe aqui aquele é aquela coisa que começou de governo de parceria aquela coisa eu não vejo mais isso não acabou isso sério mesmo eu não vejo igual começou a parceria a Câmara devolvia dinheiro empregava em ação vinha aqui entregava cheque acabou tá lá o dinheiro da Câmara hoje lá no asfalto lá e a Câmara tá lá no rodapé ou a gente vê e faz o que a gente mostrar o nosso serviço ou a gente vai passar de omisso essa economia austeridade todinha de omisso então pra finalizar presidente queria muito que essa casa retomasse o programa de 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 uso da tribuna por parte dos secretários e deixo aqui a minha indicação pra que a primeira secretária que venha seja de serviço social sistema social pra esclarecer esses fatos da da entrega das cestas básicas da onde tá vindo como comprou de quem comprou e quais são os critérios pra entrega hoje tava lá em Coronel Cardoso por quê? não sei já teve em Santo Isabel também não sei eu até entendo que a finalidade é boa mas eu acho que a gente precisa justificar os meios tá certo? Rafael queria uma parte aí por favor vereador companheiro de partido bem rápido em relação ao Conselho Municipal de Educação a Câmara tem um assento por uma lei da minha autoria e a Prefeitura mandou um modelo de discussão com o Conselho então o Conselho ainda tá discutindo ainda não tem absolutamente nada certo ela encaminhou pro Conselho Municipal pra comissão de educação no qual eu estou presidente naturalmente repassarei pra vocês quando tiver com esse documento em mãos o que tem na Assembleia Legislativa é uma autoria de dois deputados do pessoal sempre do pessoal pra que não fosse suspensa todas as aulas da rede estadual de educação então isso não teria implicação na rede municipal porém no artigo 9 do que foi mandado a gente já leu bastante a volta seria de acordo com os casos de saúde então não tem absolutamente nada certo é apenas uma discussão porque teve uma resolução do Conselho Nacional de Educação abrindo mão dos 200 dias leitivos mas não das 800 horas presenciais mas que os Conselhos Municipais de Educação discutissem com a gestão municipal qual seria a interlocução disso então o que está hoje valendo um projeto interno de discussão mas um conselheiro de forma criminosa vazou isso para as associações dele isso está vazando no zap como fake news como se já fosse realidade mas hoje não tem nada certo hoje tem uma discussão interna que o Poder Executivo mandou para o Conselho Municipal de Educação que eu represento os senhores lá de qual modelo a ser empregado vou dar um exemplo que eu levei tem 5 feriados a partir do 5º semestre eu sugeri que retirasse os feriados mas isso ainda está em processo de discussão então se você profissional de educação recebeu algum calendário isso foi um vazamento ilegal de um conselheiro enfim por esses motivos em relação ao secretário volto a dizer eu não sou líder não o líder está ali online tenho certeza que ele vai se pronunciar se for necessário eu acho que em vez de expor alguém para vir aqui a gente podia fazer a exposição online dos secretários até para que a gente possa dar o exemplo mas acho reforço espero a secretária fazer o mês porque você vai lá também tenho certeza que você como uma pessoa republicana vai saber entender isso mas você sabe se você achar interessante assim eu nunca vou deixar de lado um companheiro de partido um abraço nós vamos agora explicar que a dona Rosana que vai reconectar porque o programa demora 40 minutos vai reconectar eu vou fazer o uso rápido aqui da tribuna e a senhora vereadora vai ser chamada sim que reconectarem aqui porque está com 38 minutos não daria tempo para a senhora fazer todo o uso da tribuna presidente só que você me permite esse aplicativo o Zoom é utilizado na Assembleia Legislativa na Câmara dos Deputados não é por conta de incompetência da Câmara não mas esse é um aplicativo que é utilizado por todos os instrumentos fique bem claro isso antes que sejamos apedrejados inicialmente eu gostaria de dar parabéns à população valenciana porque hoje o decreto do prefeito que se faz valer após o dia 5 hoje a gente rodando pelas ruas rodando pelas ruas do distrito a gente percebe que quase em totalidade de quem está na rua tem usado a máscara isso aí é muito importante para o nosso município para a saúde pública do nosso município a combate a esse vírus tão letal que é o Covid-19 a população está de parabéns e se Deus quiser isso vai passar e a gente vai sair mais unido e conscientizado eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo conscientizado que a gente tem que se prevenir tem que respeitar o espaço do próximo parabéns prefeito pela atitude principalmente parabéns à população valenciana por estar entendendo dessa maneira por estar agindo dessa forma deixo aqui também os meus respeitos e os meus sentimentos com as famílias que perderam perderam seus parentes com a doença independente que ainda não se tem um diagnóstico definido também meus sentimentos meu abraço com todo o respeito a família Rufino que perdeu um membro de sua família um rapaz trabalhador um rapaz com sonho um rapaz universitário um rapaz que tinha tudo pela frente mas Jesus sabe o que faz e a vida a vida é isso mas a gente deixa aqui nossos sentimentos com toda a família eu gostaria aqui também de solicitar aproveitar e fazer uma indicação ao prefeito já que eu não fiz nenhuma hoje uma indicação verbal ao prefeito que ele faça tome uma atitude específica aos nossos coveiros no município de Valença tanto na sede quanto nos distritos ou então se crie uma dupla ou pessoas tecnicamente treinada para que façam sepultamentos que já ocorreram e que possam vir ocorrer no nosso município a gente não pode mandar para um cemitério para sepultar um corpo e ir lá ser recebido por funcionários que se apavoram para fazer o sepultamento então se apavoram justamente por isso porque eles não estão totalmente treinados vereador David para receber principalmente para receber emocionalmente um corpo para ser sepultado com um diagnóstico possível do Covid-19 então isso aí é uma preocupação muito grande esses funcionários vão fazer certamente de repente outros sepultamentos nessas condições e eles saem dali apavorados retornando para os seus lares vereadora Michele é apavorado e com nunca lidaram com isso e traz um transtorno traz um problema emocional não só a ele mas a toda sua família não só a ele e sua família mas também aos seus vizinhos pessoas que lidam com esses profissionais e esses profissionais não pode de forma nenhuma ficarem vulneráveis a essa situação porque são pessoas também como os profissionais da saúde do nosso município são pessoas também na linha de frente do problema mundial e a gente não está fora e a gente está tendo que lidar com isso então eu peço uma urgência muito grande uma atenção muito grande dos órgãos competentes ou no treinamento eu sugiro até que quem seja risco de ser mesmo o diagnóstico não está não andar aparelhado ao problema principalmente quando esse problema é de óbito a gente ter que expor os nossos funcionários a essa situação então quem é risco de ser eu acho que a prefeitura deveria treinar dois três quatro funcionários específicos do município de Valença que eles se deslocassem até os distritos ou outros cemitérios e pudesse realizar isso de maneira segura não só para ele mas também para todos os funcionários já aqui nem todos e não tem como treinar para todos os cemitérios de Valença então a sugestão fica aí e eu peço ao prefeito que tenha um cuidado especial com esses funcionários do nosso município pois não vereador primeiro parabéns pela sensibilidade e o olhar para essas pessoas eu acho que no requerimento de vossa excelência pode constar inclusive a franquia de teste rápido para esses funcionários para que eles possam ter tranquilidade para trabalhar como está sendo feito no hospital para os profissionais de saúde então pode aí contribuir no requerimento de vossa excelência para que também seja franqueado para essas pessoas o teste rápido para verificação da presença ou não do Covid eu peço a nossa redatora de ata que conste no requerimento também essa situação colocada pelo vereador David Barbosa Nogueira e deixe claro essa intervenção na justificativa do requerimento eu também tive contato com a secretária de saúde do nosso município te contatei quase todos os vereadores só que eu ainda não encontrei numa atitude que a Câmara Municipal pode vir a realizar e a gente já está tentando viabilizar isso na questão da Câmara adquirir para o prédio mesmo um pulverizador para a gente poder dia sim dia não antes das sessões em dia de sessões pós as sessões a gente poder pulverizar a nossa Câmara Municipal os bancos da Câmara Municipal os banheiros gabinetes corredores da Câmara Municipal e pós isso se tiver ociosidade no aparelho a Câmara também pode vir a poder a fazer uma parceria com a Secretária de Saúde e a gente ir em pontos específicos exemplo a rodoviária em frente ao floresta uma rodoviária em Osório uma rodoviária na Ponte Funda enfim em vários bairros a gente pode passar com essa parceria com a Secretaria de Saúde e também na Câmara Municipal para que a gente possa pulverizar essas áreas e o nosso prédio que recebe não só os nossos funcionários como a população de Valença então a gente está a passos largos para concretizar essa ação da Câmara Municipal de toda a Câmara Municipal em próprio em fazendo a sua a sua parte como foi a sugestão do vereador professor Rafael que nós já concretizamos a metade já passou para a Prefeitura Municipal alô 50 mil reais para a compra de máscaras que já estão atendendo os nossos funcionários para a compra de luvas que já estão atendendo os nossos funcionários e não só os nossos funcionários mas a população toda eu venho então não só em Valença mas também por exemplo no Distrito de Conservatória tivemos lá olhando as agentes de saúde saindo de oferecendo a máscara a quem está sem máscara a quem está numa fila sem máscara é por aí é por aí que com a ajuda e com as bênçãos do Senhor Jesus nós vamos sair dessa situação se Deus quiser isso vai passar se Deus quiser nós vamos sair com menor pessoas lesadas menor famílias lesadas possível dentro do município de Valença e eu fico muito satisfeito também em nome de todos os vereadores que eu sei do trabalho de todos os vereadores mas a gente e vereador professor Rafael a gente fica muito satisfeito em ver o fruto da economia dessa Câmara Municipal em 2019 a exemplo como foi 2017 2018 2017 investindo no Hospital Zé Fonseca 2018 completando o mês de setembro o pagamento do servidor público municipal de Valença da Prefeitura Municipal de Valença e agora a gente vê mais uma rua sendo pavimentada dentro do município de Valença com o dinheiro da Câmara Municipal parceria com a Prefeitura Municipal isso é muito gratificante para a nossa gestão isso é muito gratificante para todos nós vermos hoje a gente passar lá e ver um outro quadro um outro astral entre os moradores um outro astral entre valencianos que ali passam porque pegaram detrás das ruas nada feito nessas ruas e hoje a gente a qualidade de vida desses moradores mudando o patrimônio deles se valorizando e a autoestima de dificuldade a autoestima desses moradores se transformando parabéns Valença por ter uma Câmara austera e que mostra aonde está indo as suas economias mais uma rua estrada dos machados sendo concluída e dali para frente outras virão um abraço a todos vamos agora chamar a vereadora Fabiane Vasconcelos boa noite a todos vocês aí meus pares colaboradores presentes na casa que fizeram a secessão possível a quem acompanha a gente pela internet minha declaração não podia ser diferente a gente se esguisa com os familiares do Marcelo Novaes um jovem todo pela frente que infelizmente partiu e não está mais entre a gente segunda-feira faleceu em conservatório a gente sabe amigos somos amigas de todos os familiares nos vimos os vós a gente se solidariza abraça o Marcelo a Glória seus tios e dizer que a gente está aqui né um briado a vocês a família toda pode se sentir abraçado a gente ainda não foi confirmado Marcelo estava com o vírus mas a gente está aqui para fazer esse abraço fraterno vocês se sintam abraçados porque os comentários maldosos não tem jeito se desce eu sei que chateia mas a gente vai estar aqui um briado com todos vocês a gente manda esse fraterno abraço para os familiares primeiro caso confirmado né os parentes são vizinhos da minha mãe então a gente manda um abraço também aí para a vida os números infelizmente positivos para o nosso município e aumentando os casos eu sei que é um momento muito importante para todas as ruas principalmente para os comerciantes são aflitos as suas atividades aquelas principalmente que não são essenciais eu sou proprietária de um supermercado a gente fica muito feliz que esse decreto vem aí fazendo uso obrigatório de máscaras as pessoas infelizmente elas não acreditam que é um equipamento tão necessário para que não se contamine e que nem você esteja contaminado talvez as pessoas entendam ou não entenderam que possam estar contaminados e não ter nenhum sintoma isso é por conta da imunidade que é diferente de cada um é por conta dos sópios anticorpos que cada um tem mas você vai ser transmissor da doença então eu acho que as pessoas têm que se conscientizar a gente está muito feliz que as pessoas aqui receberam o decreto e abraçar a casa a gente vê onde a gente vive que as pessoas realmente estão respeitando as ruas sempre ficam vazias então a gente fica muito feliz que não está fazendo o seu papel e aí vem esse decreto para estar aí reafirmando essa necessidade eu achei muito importante que Valença mesmo tardiamente mas o decreto está aí é para ser cumprido e a gente conversa com todo mundo o que faz aí um pouco de objeção a gente tenta esclarecer necessário para todo mundo e também o que eu tenho para relatar é infelizmente com relação a saúde porque por exemplo nesse momento a gente está no terceiro acesso e a gente perde um pouco da sessão realmente o som não está legal através desse aplicativo Zoom então o terceiro acesso que é feito para a gente a gente não consegue acompanhar a toda não sei se teria outro tipo de mecanismo para a gente estar online desde o início a gente estava aqui presente desde o início assim que começou aí a gente pede também a nossa aspeito de comunicação se tem outro mecanismo se dá para melhorar conforme até o doutor Salvo falou tá bom essa noite é só isso um abraço a todos vocês o próximo vereador vereador Marcelo de San Isabel não se encontra Marquinho da Saúde boa noite presidente boa noite vereador boa noite a todos que nos acompanham em casa pela internet é alguns assuntos né a gente tem que falar rápido e as coisas vão acontecendo com muita velocidade nesses tempos né de tanta incerteza é questão de cesta básica a vereador ele estava falando aí eu recebi hoje no meu zap não sei se vocês receberam é as pessoas falando ó estão distribuindo cesta básica em bairro tal sem critério como é que é isso eu falei para a pessoa eu falei olha eu não sei não estou vendo mas é bom que nesse caso pergunte quem é a pessoa de que secretaria é se for possível fotografar a placa do veículo para entender como é que está sendo feito isso porque ofereceram né segundo me falaram no zap ofereceram olha você precisa de cesta básica você quer cesta básica a pessoa disse que não então o que o David falou foi a questão né de como é que está sendo feito isso né então achei assim muito interessante não foi só para mim então que chegou chegou o periodo do David eu acho que estava em rede social também muito importante que eu perguntei para uma pessoa da secretaria de assistência social ela me falou que o critério era você ligava para a secretaria tem os números né no contato ia um assistente social e um psicólogo para avaliar a questão social a questão da condição social da família para que fosse distribuída a cesta básica e isso o pessoal da secretaria de assistência social que já tem o cadinho único né que elenca em primeiro lugar quem está cadastrado no bolsa família então essa é a primeira questão acho muito importante né a conversa do David depois a gente saber o que aconteceu com a secretária de assistência social uma outra coisa doutor Saulo meu amigo eu queria sugerir né já falei com a secretária duas semanas atrás com a secretária Soraya né quando a gente teve aquela reunião lá no no centro de referência do idoso nós falamos sobre barreira sanitária e falamos sobre obrigatoriedade de máscara a máscara foi adotada por decreto né então a questão das barreiras sanitárias é importante se começar a pensar nisso e por que que eu estou falando isso nós temos acompanhado o dia a dia da evolução dos casos em Valença nós tivemos uma evolução de ontem para hoje de 13 casos a mais de números de casos suspeitos e 6 casos a mais confirmados então ou seja dá 26% a mais de ontem para hoje número de casos confirmados e 30% 34% em torno do número de suspeitos então ou seja a gente tem que se preocupar porque nós estamos na curva de ascendência né e tem mais além da gente se preocupar com isso Valença é um município que entre aspas está famoso Valença atende bem não se cansa de se exaltar a qualidade do hospital do serviço prestado aqui e o que que acontece as pessoas por demanda espontânea vem para Valença a gente sabe que tem vindo hoje também recebi né no meu zap que tem vindo pessoas por demanda espontânea vindo até o hospital procuram porque sabem que não pode ser negado o atendimento vai ser atendido mesmo que veio até o município a pessoa do Rio de Janeiro foi atendida e que estava com a ideia de voltar amanhã para trazer um outro paciente ou seja a questão da barreira sanitária é nesse caso vereador doutor Saulo é para que isso seja especificado a pessoa vai chegar no seu município como como é que a pessoa está chegando então ouvindo essas coisas né baseado nesses fatos a gente começa a pensar na importância da barreira sanitária para a gente evitar o trânsito de pessoas de fora consequentemente pessoas contaminadas para poder contaminar quem está na ponta né os médicos do PS médicos de covid então é importante começar a pensar nisso com mais agilidade uma outra coisa sobre as aulas eu ia falar sobre isso hoje vereador Rapaio falei com a secretária Cida Almeida ela enviou está aí chegou segunda-feira está com você então o esquema de aula que está sendo discutido com o conselho municipal chegou enquanto conselho municipal e foi protocolado aqui na casa mas o da casa eu ainda não tive acesso mas tive acesso pelo conselho municipal de educação obrigado vereador então eu soube que chegou também porque eu perguntei a dona Cida falei como nas últimas três sessões eu falei sobre os kits de cesta distribuído os 5 mil primeiros baseados no Cade Único depois os outros 5 mil da rede toda que chegou-se no consenso que vai ser distribuído para todas as crianças e a questão da data do início da aula primeiro o conselho nacional ia se manifestar já se manifestou os conselhos municipais junto com as secretarias estão avaliando da melhor maneira junto com o Ministério Público que a Justiça tem acompanhado de perto o início das aulas ainda não tem uma data definida a proposição foi enviada para que fosse em julho no muito agosto para que ainda se conseguisse alcançar as 800 horas incluindo os sábados letivos menos os dois do feriado como já tinha falado anteriormente do feriado da padroeira da cidade e do dia da criança o resto tudo vai ser dia letivo já está é ponto pacificado mas o que acontece ainda não houve uma definição da data de reinício eu falei com a dona Cida hoje estamos aguardando ainda o que vai ser realmente definido vamos ver se até sexta-feira isso está definido e se realmente estiver definido a gente volta a falar sobre isso então questão das aulas estamos aguardando a definição da Secretaria Municipal junto com o Conselho Municipal de Educação falei também sobre a demanda espontânea no hospital escola falei sobre as cestas básicas qual o critério que tem sido adotado a gente precisa saber disso com certeza falei sobre as barreiras sanitárias muito importante para que o município tenha controle de quem entra e quem sai para saber o que está acontecendo questão dos testes rápidos eu falei também com a secretária tem umas duas semanas assim que nós tivemos essa reunião para que ela passasse a divulgar no boletim diário sugerir para ela que ela passasse a divulgar todos os números de testes que fossem feitos por PCR que é o teste que demora 14, 15 dias para ficar pronto como também os testes feitos por testes rápidos aquele que dá em 10 minutos o resultado então é importantíssimo e a secretária falou para mim que estava avaliando inclusive nós olhamos dois modelos de município que já estão divulgando os testes número de testes realizados avaliamos o município de Angra dos Reis que quando divulga no boletim divulga o número de testes e avaliamos também o município de Resende o boletim de Resende é mais bem elaborado ou seja é importantíssimo a questão da transparência então tem que ser feito isso secretária não demore essa comunicação é muito importante para que o número de testes sejam de que maneira sejam feitos sejam divulgados para a população e para finalizar a gente estava falando também uma questão muito importante hoje lendo um decreto do governador do dia 5 o governador já lançou um decreto para lockdown para o estado do Rio é um modelo é um estudo para que se a cidade precisar adotar já tenha um modelo então a capital o Rio de Janeiro a capital está com um número muito grande de casos crescendo a cada dia com leitos quase na sua totalidade ocupados e o que aconteceu a Fiocruz recomendou para que se pense já no lockdown para o município a capital do Rio de Janeiro então isso também é uma coisa para para se pensar para se instalar as barreiras sanitárias para que não se não seja necessário não se ocorra isso aqui no município de Valença então é isso a gente tem tentado colaborar de todas as formas com ideias discutindo questões pontuais e espero que a secretaria realmente continue com esse bom trabalho sobre para encerrar sobre o meu requerimento eu fiz um requerimento bem detalhado para que todo o recurso recebido nesse período de covid crise do covid-19 seja dinheiro federal seja dinheiro estadual seja aqui da Câmara que esse recurso seja dinheiro do próprio município seja especificado todo o gasto separado a prestação de conta em separado tudo que for colocado como gasto de covid que seja detalhado não pode ser só insumo né vereador David você compra máscara mas você compra álcool gel você não pode detalhar isso você não pode esconder isso tem que dizer o que que é o que então é mais um um ato de transparência promovido pela Câmara né então é só isso nessa noite muito boa noite próximo vereador vereador Celso do Bar boa noite presidente boa noite a todos é primeiramente o vereador Rafael vi você já agradecendo no começo o nosso prefeito sobre a caixa econômica né na rua ali encheu de cadeira é o que você falou mesmo até a televisão mostrou e todo mundo gostou e parabéns para o prefeito e parabéns para você também que pediu né viu também o vereador Saulo Corrêa que não está aqui mas ele também pediu o negócio das merendas escolar para ser dividido partido para as crianças e também graças ao prefeito também as merendas estão chegando nas casas dos alunos e eu e a vereadora também pedimos eu falei no dia com o vereador aqui na rua da máscara obrigatório na cidade para ver se melhora um pouco esses problemas e também o nosso prefeito também fez o decreto também e hoje a máscara é obrigatória então a gente está sempre procurando agradecer ao prefeito eu vou agradecer ele também da da sear lá da passagem que hoje eu pulei em cima já está passando do meio da sear da passagem é um grande sofrimento aquela sear lá mas aquela sear lá para quem conheceu o bairro da passagem uns 20, 30 anos atrás ela sempre funcionou sempre teve acesso aos olhos e hoje num certo tempo para cá foi mudando de dona esses problemas e aqueles então mas é a segunda vez que o nosso prefeito assim quanto ele entrou eu pedi a melhoria daquela estrada ele melhorou e de novo ele está arrumando a estrada então aquela estrada não vai só servir para os moradores do bar da passagem como para quem faz corrida caminhada os jipeiros os motoqueiros então os motoqueiros essa turma já vai ficando atenta que a estrada já 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 vai estar saindo lá em Osório então agradecer o nosso prefeito e a gente está vendo aí né gente o que está acontecendo no mundo não é só no Brasil como todo mundo sabe lá para fora graças a Deus os problemas já estão até melhorando quem sabe esses países lá fora igual a Itália Alemanha vendo esses problemas para você ver que está se acabando lá quem sabe eles emprestam até para aqueles aqueles países que mais precisam acredito até no Brasil está precisando respirador não digo os insumos que tem que comprar mesmo é um respirador depois devolve quem sabe do jeito que a gente está vendo o mundo acontecer essas pessoas ficam mais humanas uma com a outra e pensam no próximo e procuram ajudar o próximo é nada impossível né gente do jeito que a gente está vendo as coisas acontecer aí eu estou vendo pessoas que nunca rezou agora já está até rezando então é o negócio é sério não é brincadeira não então por isso que eu estou falando e eu estou aqui todo mundo sabe que eu estou aqui já o terceiro mandato e graças a Deus todos os mandatos que eu passei por essa casa principalmente esse esse para mim está sendo o melhor mandato porque esse mandato eu estou conseguindo muitas coisas boas Bart Fátima Dudu Lopes passagem entendeu outros bairros também a gente está sempre procurando ajudar também que eu não vou ficar falando então você vê agora já já eu e o vereador Saulo Correia Saulo Correia pedimos com o dinheiro da Câmara mas quem pediu quem repassou a Câmara repassou o dinheiro mas é pedido meu e do vereador Saulo Correia e vai se asfaltar lá se Deus quiser a morada do Saulo aí aí o que que eu digo é pedido meu é pedido dele não vem que historinha que é dinheiro é da Câmara que é isso que é aquilo que é que é a Câmara que está fazendo é pedido meu e do vereador Saulo quem fez o pedido foi o vereador Saulo porque senão aí cai na conta da Câmara e chega na hora será que se fosse outro vereador ia pedir pra lá eu poderia ter pedido por Dudu Lopes o doutor Saulo Correia pediu por Dudu Lopes e vai ser lá asfaltado também mas eu pedi com a morada do Saulo eu e o vereador Saulo Correia e se Deus quiser acabando lá da acabando o da subida dos machados da subida dos machados quem pediu esse asfalto pra lá será que o Pia do Graça não tivesse pedido pra lá será que outro vereador ia pedir ah eu vou ser honesto eu acredito que não então a gente tem que agradecer o Pia do Graça os moradores de lá tem que agradecer a ele entendeu o vereador David aqui não pediu pro bairro dele não já tá assaltado eu tenho certeza que os moradores de lá tem a confiança que foi o vereador David então o vereador Rafael também pediu ali no Jardim Valença que já assaltou o vereador Silvio Graça pediu lá na na Varginha a Varginha também pediu junto com o vereador Silvio então Gilma Soares então Gilma Soares então gente lá em conservatória tá pra chegar também então a cidade gente a cidade é grande e cada um vereador tá pedindo pra uma rua então é o vereador esse negócio é câmara câmara será que na hora que chegar lá no na hora que você chega lá no seu bairro no seu distrito você fala que foi a câmara ou você fala que é pedido seu você fala que foi a câmara ou o vereador Marquinhos ou fala que é pedido seu você fala que o pedido é seu ou o pedido é da câmara não o pedido é seu né é o recurso mas o pedido é do vereador então é o vereador é o vereador então a gente tem que lembrar do vereador porque eu tenho certeza se você não pedir pra lá será que o outro vai pedir então é essa tocada aí gente a gente tem que a gente tem que ser mais um pouquinho honesto mais sincero porque a população de lá de fora tá já doidinha pra chegar a eleição ela olha o vereador de cara a cara enquanto ela vem moradores de outros bairros fala de mim do vereador eu falo não se for um vereador que eu vejo que tá pedindo pro bairro eu vou falar que ele tá pedindo pro bairro é na saúde é pelo bairro é de um a tudo então a gente tem que olhar não adianta querer câmara, câmara, câmara não que é o vereador mesmo a câmara câmara a câmara tá aqui e a gente estamos aqui a sobra na hora que for dividir os recursos é o vereador que pede pra onde ele quer não tem nada desse negócio que a câmara fez aí daqui a pouco o vereador tá lá não vai dar um 7-1 lá que não vai funcionar né porque se depender de mim eu falo a verdade eu não vou ficar vendo o vereador falar mentira aqui não então eu queria mais dizer vamos ver se tem mais alguma coisa aqui sobre a serra que também estamos querendo também o Bart Fátima tem um grande problema também que todo mundo sabe que era aquela enchente ali mas tá eu tá o vereador Silvio Graça que é o irmão do Fernandinho que o Fernandinho tá sempre atendendo a gente sempre olhando pra gente tá o vereador Saulo Correia também que a gente estamos tentando abrir o Bart Fátima ali no meio que já foi aberto no governo passado no começo lá da mina até lá perto da daqui a pracinha do Bado César então a gente estamos querendo abrir dali da padaria da pracinha até lá na padaria pra melhorar aquele problema daquela enchente que dá ali eu tenho certeza que melhorando ali vai melhorar lá na ponte também onde que sempre foi feita a festa de São Jorge lá na ponte na perto do antigo fervelho perto da antiga da perto da marmoaria do Manico eu tenho certeza que vai melhorar também vai acabar um pouco daquela enchente a gente tem uma intenção também de tirar umas pedras lá de dentro da valeta devagarzinho devagarzinho a gente vai falando aqui na hora que as coisas acontecerem a gente vem cá agradece mais uma vez o prefeito que eu tenho certeza que o prefeito tá olhando pela nossa cidade eu tenho certeza que o prefeito tá fazendo as coisas eu poderia chegar aqui até reclamar do prefeito quem não fez isso pra mim quem não fez aquilo mas pô eu acho que o prefeito com esses problemas todos aí a gente tem que agradecer mais o prefeito principalmente toda vez que ele fizer as coisas pra nossa cidade boa aí a gente tem que lembrar não é só vir aqui meter o pau nele não obrigado e boa noite a todos muito bem vereador Celcinho o próximo é o vereador Pedro Graça que está online o senhor tem 10 minutos vereador o senhor presente senhor da mesa demais companheiros que a assistência que nos honra com a presença o som tá bom aí Rafael senhor presidente eu primeiro quero fazer um relato eu queria pedir à mesa eu como vice-presidente doutor Saulo e a vereadora Fabiana nós estamos sendo muito prejudicados porque a gente não escuta nada e a gente percebe que essa pandemia ela vai continuar e por exemplo eu não escutei nada que o seu filho falou eu não consigo escutar nada que a sua excelência falou a gente fica aqui tentando escutar mas o som é muito e aí eu preciso pedir a vocês carinho da mente que respeitassem essa posição nossa porque eu queria até convidar que algum de vocês entre dois pudesse ficar em casa fazer o que nós estamos passando é difícil gente a gente fica até ronzinho delegante com a gente eu acho que essa casa tem condições de oferecer uma situação melhor para o tamanho a gente aqui passa até vergonha passa até vergonha aqui de não saber eu estou pronunciando praticamente nada aí nessa sessão estava aqui assistindo a votação lá no na Leste um painel e menos lógico que nós vamos chegar naquela tecnologia mas funcionando perfeitamente Padre Zé Marinho aqui em Rio Preto faz uma missa toda a transmissão aqui todo mundo ouve e eu não consigo entender como é que a gente não consegue aí na Câmara ter uma qualidade boa para a gente eu sei que estamos fazendo os esforços com a DI agora precisa fazer um ensaio hoje foi feito um ensaio cinco e meia não dá para fazer isso a gente tem a semana inteira nós vamos ter até quarta-feira que vem para fazer trecho então doutor na segunda-feira você pode estar na casa de outra hora nós vamos lá fazer um porque se não se a gente chega cinco e meia para fazer um teste para a gente falar não o meu medo é da gente passar aqui enquanto persistir essa pandemia a gente ficar aqui nessa nessa luta de tentar escutar vocês aí vocês não sabem da vontade da gente estar aí só não estar aí porque as condições hoje nos obrigam a nos afastar da vontade ele está agora a gente tem que ter um mínimo de condição para ficar aqui não é preferível a gente nem participar porque não adianta eu falar e se eu não estou escutando nada que está acontecendo na sessão o diretor David falou eu tentei entender vossa excelência leu aí eu tentei entender os pareceres não dá para entender viu eu peço encarecidamente se não der vira para a gente não vai ter jeito aí a gente vai ver o que faz se pede licença ou se arruma testado que não pode a gente participar de uma coisa que a gente está no escuro eu tentei muito encarecidamente a vossa excelência para ajudar a seguir sei a competência de vocês sei que a casa pode fazer isso e eu e a gente poder participar com tranquilidade das sessões eu queria também só falar da minha moção de aplauso do presidente fiz a moção de aplauso hoje para a Carol Carol ela trabalha na Caixa Econômica ela trabalha naquele atendimento da primeira atendimento que ela disse pega a ficha e pergunta quando você vai segundo ela hoje passou por ela quatrocentas pessoas e essa mesma Carol é uma pessoa dinâmica alegre uma jovem e ela é moradora lá do Machado foi ela que se inspirou no ano passado a nossa presença lá e todas as reivindicações do bairro de empresa asfalto nome de rua e lá a gente começou um trabalho com ela e levamos esses pleitos todos ao prefeito graças a essa parceria da Câmara as coisas estão acontecendo graças a Deus a gente está participando e ver que as coisas estão evoluindo preciso também aqui parabenizar o governo sei das dificuldades sei que a gente está longe daquilo que é preciso mas o governo está se mostrando presente nas ações nas coisas que estão acontecendo a Caixa Econômica foi um ato importante entendeu de empreendimento para aquela população entendeu porque eles estão lá precisando daquele dinheiro a cultura chegou firme então as coisas estão acontecendo o gabinete de crise se reuniu o promotor esteve lá o promotor como o de doutor só ficou muito feliz na sua colocação ele não pode me pedir nada mas ele orienta e depois pode se formalizar então a gente tomou as decisões certas e aí o Marquinhos fez um relato e eu tentei escutar um pouco da quantidade a gente percebe que a gente quando propôs o funcionamento social que tirou o comércio lá atrás se a gente não tivesse feito isso talvez não tivesse ainda o dobro de causa que lógica as medidas estão sendo acertadas e as coisas estão caminhando e por último presidente eu queria deixar aqui para o prefeito e para o senhor o senhor o senhor secretário principalmente da festa especial nós precisamos criar lá um centro de atendimento porque as pessoas que tem necessidade elas precisam ter um telefone que elas possam entrar em contato e dizer aqui é o Polano e tal eu moro na na caixinha e hoje eu estou com uma comunidade não estou sem estou sem nada em casa e aí alguém dessa secretaria vai visitar essa pessoa porque quando esse assunto vem para a gente cria uma situação desagradável porque na conta a gente são os carregadores e a gente não pode mudar o nosso nosso foco nosso foco é fiscalizar e a gente precisa estar atento a isso então sugiro aí o nosso ao nosso presidente que crie converse com a passe para para alguma coisa que a prefeitura possa criar esse centro de atendimento para que vocês pessoas podem pedir se a excelência talvez não estivesse acreditando fique em casa na quarta-feira que vem para a nossa excelência saber da tristeza que é tentar ouvir e não poder entender o que vocês estão falando e eu gosto de ouvi-los porque nossas excelências aí sabem pronunciar sabem colocar as palavras e é sempre um aprendizado e esse aprendizado está me fugindo então eu estou reclamando desse 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 aprendizado um abraço a todos e muito obrigado Pois bem vereador Pedro Graça vou pedir gentilmente para desconectar e conectar eles por causa da nossa votação um minuto e meio então a gente tem um minuto e meio por causa dos 45 minutos acabado a questão da da uso da tribuna vamos agora para a ordem do dia vereador professor Rafael presente Saulo se ausentou Silvio Graça não está doutor Saulo presente David vereadora Fabiane está online vereador Fabio Antônio teve que se ausentar Marcelo teve que se ausentar Marquinho da Saúde vereadora Michele Celsinho Dubar Pedro Graça vamos botar em votação agora e eu quero agradecer o pedido o desprendimento a votação que fica instituído no âmbito do município de Valença o dia municipal da fibromialgia a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio a votação é maioria simples nós temos quórum pelos cinco que nós temos aqui mas os três vereadores lá são oito vou começar por eles por conta da internet vereador doutor Saulo aprova ou rejeita aprovo vereadora Fabiane Vasconcelos aprovo vereador vereador Pedro Graça vereador Marquinho da Saúde vereador Celsinho vereador David Nogueira vereadora Michele vereador professor Rafael aprovo quero aproveitar para agradecer a todos pela aprovação a partir de agora o dia 12 de maio vai ser o dia municipal da fibromialgia onde o município vai ter que adotar ações claro após essa pandemia de conscientização de tratamento de prioridade no atendimento para essa para essa população que tem uma dor silenciosa através das suas articulações Celsinho é muito triste a pessoa que tem fibromialgia ela não consegue levantar da cama de tanta dor que ela sente e não é exposto não é uma ferida não é uma uma lesão externa mas sim uma lesão interna uma doença crônica que não tem cura então quero agradecer a todos os vereadores encerro a sessão de hoje pedindo para que as pessoas fiquem em casa se vocês puderem para vocês terem uma noção o covid ele acaba dando os primeiros sintomas cinco dias após as transmissões e as pessoas que estão na UTI que estão morrendo foi porque se contaminaram há 15 dias atrás então esse grande acesso de pessoas na rua sem motivo daqui a cinco dias vai começar a dar os diagnósticos e daqui a 15 dias se não se tratar vai estar na UTI nós já estamos com 65% dos nossos leitos ocupados nós temos 11 leitos ocupados 9 vazios ainda então é muito grave o que nós estamos vivendo eu entendo a questão do comércio mas muitas pessoas estão morrendo no mundo inteiro Valença não é diferente então que Deus abençoe nossa cidade os nossos governantes declaro encerrada a nossa sessão estaremos juntos novamente na quarta-feira que vem obrigado a nossa sessão e aí a nossa sessão é Obrigado.